Cadê meu filho? Parece que vai a... Poucas pessoas vão em bicicleta. Né? Com certeza. Os domingos... Sim. Poucas pessoas vão em bicicletas. É todos os domingos? Todos! Vamos ao centro da cidade. É da hora. Poucas pessoas vão em bicicletas. 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 Então galera Estamos aqui já numa aldeia Que tipo O meu tio ele mora em aldeia É uma região mais longe de Recife Numa mata aqui Tá ligado? Bem reservada É uma coisa linda Eu não vou falar muito nesse vlog Eu só vou querer mostrar imagens pra vocês Então eu já vou dizendo aqui Um beijão a todos e fica com a gente Tchau We can't live without it Everyday works towards it We can't live without it Well I used to think so But I learn Everyday works towards it Well I used to think so At least I used to think so I said then Weekend's over I said then Weekend's over I said I said